Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o final de semana, infelizmente, teve perturbação de sossego, pessoal com som alto, teve furtos também aqui em Três Lagoas. Albert Silva, conta pra gente os detalhes dessas ocorrências aí, começando por uma perturbação de sossego aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Uma ótima semana, né, pra toda a nossa audiência. Pois é, a gente começa com as ocorrências policiais na sexta-feira, porque uma mulher de 54 anos, ela procurou a delegacia de pronto-atendimento comunitário pra denunciar barulhos da casa do vizinho, viu? Isso aconteceu no bairro Jardim, Paranapungá. Segundo, a moradora, ela vem sofrendo com som alto há muitos dias, viu? Com muito griteiro, os vizinhos jogam truco todos os dias, som alto, aquele barulho, e isso vem incomodando ela já há alguns dias, viu? Não é proibido, né, jogar o truco, né, ouvir o som, mas também, né, tem limite, né, a gritaria, né, os barulhos, né? Ela contou ainda que na sua residência residem três pessoas, sendo dois idosos e um rapaz de 30 anos que sofre depressão. Cansada, ela decidiu aí fazer o boletim de ocorrência pra ver, né, se ameniza, porque ela já tentou conversar com o vizinho, mas não aconteceu, né, de amenizarem aí a situação, não conseguiram entrar aí num acordo, e infelizmente todo esse barulho vem incomodando essa vizinha, e ela decidiu na sexta-feira, infelizmente, fazer o boletim de ocorrência pra tentar amenizar aí essa situação. E a gente continua com essa ocorrência da sexta-feira, Ana, porque um idoso de 60 anos compareceu à terceira delegacia de Polícia Civil pra denunciar furto de fiações de energia na sua residência, e isso no bairro Santos Dumont. Ele disse que chegou do trabalho na sexta-feira e se deparou com a casa sem energia. Uma dupla, viu? Um homem, né, tinha mais outra pessoa acompanhada dele, segundo, né, um senhor de idade, de chapéu de palha na cabeça, o mais novo entrou dentro aí da residência, um ficou na frente ali tentando vigiar, né, e aí o que aconteceu, Ana? Mexeram num relógio de energia, subiram no muro e cortaram parte da fiação elétrica. Essa ação, ela foi vista por câmeras de monitoramento instaladas ali, né, por vizinhos, e aí, olha a audácia aí, né, desses marginais que entraram aí na casa desse homem de 60 anos aí, cortaram a fiação de energia, ele acabou ficando até sem energia, né, e foi tudo flagrado aí por câmeras de segurança. E aí ele acabou registrando também o boletim de ocorrência aí, pra ver, né, se identifica quem foram aí os autores que roubaram a fiação da residência dele. Ana, daqui a pouquinho a gente volta contando as ocorrências do sábado e também do domingo, porque teve aí, ó, pessoal audacioso, viu? Você acredita que o pessoal entraram aí dentro, né, da Polícia Federal e roubaram aí rodas? Já já vou contar em detalhes, viu, toda essa história que aconteceu no fim de semana aqui em Transagoas. Eu volto com você.